MÚSICA 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 Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma aula. Das nossas aulas deste ano. E como sempre sabem que depois do jantar nós temos à noite o nosso jantar no Casarão. Que vai ser um jantar sarau. Nós agora chamamos-lhe jantar sarau. Que é uma inovação que nós trouxemos das periferias do Brasil. E portanto agora fazemos o jantar sarau. E o próprio e bom, ou recitar poemas. levem os poemas, aqueles que têm livros da poesia, ou deles, ou de outros, e eu vou recitar poemas dos anos 80 e 90, para vocês verem que isto não é só uma coisa recente. Pois, muito bem, como sempre, como sabem, o resumo das minhas aulas são feitos segundo a nossa lógica da ecologia de saberes. Mas, não é a primeira vez que nós fazemos, temos vida a fazer, mas para aqueles que não sabem, vão ver aqui o resumo da última aula, que como sabem, foi sobre os monstros do Gramsci, e portanto a ideia de que estamos numa época de transição, e a época de transição é uma época fértil, em criação, que o Gramsci diz que dá origem a fenómenos mórbidos, depois que os tradutores traduziram por monstros, e daí a ideia de que estamos num tempo de monstros. Foi o tema da minha aula anterior, e o resumo dessa aula vai ser feito pelo meu estudante de doutoramento, o René Inquérito, um conhecido rapper brasileiro, que está aqui connosco, e, portanto, ele agora vai fazer o resumo. Muito bem. Que resposta é essa, né? Vamos lá, então, vou tentar fazer o resumo do que foi a aula do professor. Antes do novo nascer, antes do velho morrer, no meio da transição ele vai aparecer, ele é o entre, mas não o verbo no imperativo, entre, convidativo, entre. O entre é um monstro, um ser mal formado, anterior ao futuro e depois do passado, um intervalo, uma desordem, uma transição, um pouco do que foi e do que vai ser, mutação, criatura doente, atende pelo nome de presente, desordem que confunde a gente. Sua cara é deformada, indefinida, assustadora, aterroriza, é distorcida e também sedutora. Ele é o intermediário, um monstro disfarçado, uma ilusão, um anúncio publicitário. Não confie nos olhos nem nos ouvidos. Os hematomas do seu corpo já têm respondido. Na mente a democracia, na velha ditadura, via pimenta, via borrachada, via dura. No slogan, globalização, na prática, exclusão, via massacre, via muro, via expulsão. Vendem, mas não entregam, ou só entregam um pedaço. Te dão voz quando o microfone já está desligado. A violência grita e deixa a gente mudo. O silêncio fala mais alto do que tudo. As linhas e fronteiras que dividem a gente já foram imaginárias, hoje são evidentes. Coloque um óculos de imigrante, cigano ou negro, e você vai enxergar as linhas desde cedo. A linha é desleal, imoral, abissal, social, surreal, colossal, sem igual. E o carnaval do capital, que hoje aí desfila, é o mesmo do colonial. Só muda a fantasia. Pierros, colombinas, sem colombo e sem cabral. Invasão, sem as naus, só de multinacional. Independência que respira por aparelhos, UTI. Liberdade assistida, soberania condicionada, FMI. E há quanto tempo, desde o descobrimento, que o submundo está se desenvolvendo? O mundo não é, né? O mundo está sendo. E há séculos que a gente espera. Não tendo, não vendo, só ouvindo e sentindo na alma. Esperando, sangrando, tendo que ter calma. Transições infinitas, transições invisíveis. Transições que não transitam, transições impossíveis. Flashback, reprise, já vi, já senti isso aí, caminhando numa esteira. Acho que é déjà-vi. Transições Kinder Ovo, surpresa. Transição, mutação, ninguém sabe onde vai dar. Da China de Mao, pra China dolarizada. Da Cuba de Fidel, pra Cuba desembargada. Esse é o tempo monstruoso. Tempo, desconfiguração. Do Estado-nação, pro mercado-nação. Onde saúde é gasto, guerra é investimento. Segurança é urgente, escola é perda de tempo. Protesto criminalizado, educação privatizada. Trabalho desvalorizado, natureza queimada. Que nem estoque, liquidação, promoção. Democracia, esvazia igual balão. Tudo em nome da razão, me lembra até em nome da rosa. E com uma racionalidade, ela pode ser monstruosa. Quente ou fria, cruel, que nem vingança. Tipo um assassino que mata e vai regar as plantas. A racionalidade raciona até a esperança. Socorre banco, animal, deixa morrer criança. Num quadro de goia ou num grafite dos gêmeos? Arrasam, fabrica monstros. E ainda ganha prêmios. Violência, ostentação. Sanguinolenta, sanguinalente. Sociedade necrodependente. Capitalismo, gore, tarantino. Onde só pobre morre e os soldados são meninos. Vivem menos que 30. Falcão, sicário, endriago. Expectativa de vida que tinha um escravo. Ninguém mais sabe dizer. Se o vídeo que se viu era do Estado Islâmico, de uma rebelião no Brasil. Nós estamos dentro dos monstros e eles, dentro da gente. Somos problema e solução. Simultaneamente, o monstro parece grande. De perto, é ainda maior. Mas quando a gente se afasta, vai ficando menor. 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 Enorme. Lembrou a criança brincando com sombras na parede, mexendo a mão, inventando criaturas da imaginação. Países pobres de joelho, frente ao capital. Implorando o perdão do Banco Mundial, que esquece os pecados de quem segue os mandamentos. A dívida é uma dádiva, a dúvida é o pagamento. E a dominação vem por pacotes, protocolos, critérios técnicos e políticos duvidosos. Com a arma na nuca, dizem, isso é livre pra aceitar. É pegar ou largar? Quem vai negar? Tanto jargão, tanto juridiquês, vira uma grade. E o povo não precisa de mais complexidade. Me lembro os padres e as missas rezadas em latim. Me dá certeza, há séculos, que isso é assim. A violência dominante é toda editada, só pra dar ibope. A violência do pobre é sem Photoshop. E os algoritmos agora são seus companheiros. Te seguem, te conhecem mais que o seu banheiro. A monstruosidade é viral, gigante. Os monstros são paradoxal, mutantes. Se naturalizando aos poucos, assim eles vão. Deixando a gente terminalmente só. Monstruosidade é só ter, ter, ter como direito. Ser pobre, ser morto, ser desempregado ou preso. Porque a liberdade pra ser miserável é a miséria da liberdade. Aplausos. 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 Eu tenho de vocês que é a ecologia de saber. Que é a ecologia de saber. Aí, toca aqui. Como é? Aí, aí sim. Isto é a ecologia de saber. Não, não me escapou a nenhum de vós, nem a nenhuma de vós, as frases, inclusivamente, da minha última aula, mas em hip-hop. Bom, nós vamos transcrever em aula, aqueles que aqui estiveram, certamente viram, e aquelas que o Renan vai buscar as frases e transforma-as numa letra de hip-hop, de rap. É isto que nós estamos a fazer, é o nosso, entre muitos outros ensaios, parece uma brincadeira, mas é extremamente séria. Nós estamos a fazer a ecologia de saber. É isso que a gente está a fazer. Renan, vai fazer o resumo, que eu vou trabalhar. Valeu. Espero que os estudantes que nos estão a ver em live streaming, aí pelo mundo de fora, não fiquem muito assustados por verem numa aula de sociologia um rap para fazer o resumo de uma aula de sociologia. Em Coimbra é assim. A gente está a inovar, e a inovação é isto às vezes. Às vezes nem sempre corre bem, mas realmente, neste caso, correu bem. O tema de hoje é um tema estranho para muitos de vós, porque o título é Sociologia Pós-Avisal, Metodologias Não-Extrativistas. É um tema estranho, não só porque tem uma palavra muito pouco conhecida, o pós-abissal, como também a refere a metodologias num contexto em que normalmente não são referidas, metodologias extrativistas. Portanto, há que explicar um pouco, sobretudo porque estas aulas têm uma sequência. Para muitos de vós, para entender a aula de hoje, provavelmente terão que ver aulas do ano anterior, porque eu não trato os mesmos temas em todos os anos, e, portanto, há alguns temas que eu tenho que dar como dados. Não vou, obviamente, repetir. Hoje eu faço um bravíssimo resumo sobre o que são as epistemologias do Sul, mas, obviamente, o tratamento mais detalhado das epistemologias do Sul ocorreu em anos anteriores, e está nos livros que tens, quer nos meus livros, quer no livro coletivo, que coordenei com a minha colega Maria Paula Menezes. De modo que remeto-os para isso. Fundamentalmente, a ideia de uma sociologia abissal, de uma sociologia pós-abissal, é a seguinte, ela é uma derivação das epistemologias do Sul, cujo conceito fundamental é o conceito de linha abissal. E esse conceito de linha abissal é tentar mostrar que a modernidade ocidental é construída com base na ideia de que há uma linha abissal, que é abissal porque é radical, é radical porque é totalmente eficaz e totalmente invisível. É a linha que vai dividir as sociedades metropolitanas, neste caso da Europa, das sociedades coloniais, que se vão criar a partir da conquista do Novo Mundo. Essa linha é uma linha que, obviamente, teve até, a certa altura, foi objeto de um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, mas não é desse tratado que nós cuidámos, porque esse tratado era a divisão do mundo entre Portugal e a Espanha. Não é isso que está aqui. É a linha abissal que vai dividir o mundo em duas realidades que são incomensuráveis. Aquilo que se aplica, que vigora nas sociedades metropolitanas, não é, de maneira nenhuma, o mesmo e é muito diferente do das sociedades coloniais, com a ideia de que o que vale, o que conta, é o que vigora nas sociedades metropolitanas. E é por isso que os nossos direitos, as nossas ideias, os nossos princípios, os nossos valores, podem ser universais, mesmo se não se aplicam nas sociedades coloniais. Porque as sociedades coloniais é o outro lado da linha abissal e do outro lado da linha abissal o que existe não conta. Como mente, como gente, como humanidade, porque é fundamentalmente um terreno da apropriação e de violência. Daí é que eles conhecem os meus textos, as duas grandes realidades que se dividem desde o século XV e que foram, obviamente, testadas na Europa, já vamos ver antes disso, e essa realidade é que nas tensões, os conflitos, na sociabilidade metropolitária, são reguladas pela ideia da tensão entre regulação e emancipação, na sociabilidade ou na sociedade colonial, as tensões são entre apropriação e violência. Obviamente que não podemos matar, não podemos tratar tão mal os escravos porque eles morrem, nós precisamos de gente para vender com os escravos, tem que ser saudáveis. Portanto, há apropriação e há violência. É uma lógica completamente distinta daquela que opera do outro lado. esta linha abissal é absolutamente constitutiva de todo o nosso pensamento e, portanto, sem surpresa, também do pensamento da nossa filosofia, das ciências sociais e analisei já noutras aulas, umas dedicadas à descolonização das ciências sociais, outras à descolonização do marxismo, portanto, para podermos ver a dimensão total daquilo que estou a falar, temos que, obviamente, ir ler e ir ver as aulas anteriores. O que me interessa aqui, fundamentalmente, é isto. É tentar mostrar que é fundamental para as hipostomologias do Sul é que esta linha abissal não desapareceu com o fim do colonialismo. Foi uma ilusão e o colonialismo apenas se transformou. Ele aparece sobre muitas outras formas hoje. Aparece sobre as formas de racismo, sobre xenofobia, neocolonialismo, colonialismo interno, mas há colonialismo que é diferente apenas daquilo que nós designamos por colonialismo histórico ou administrativo que implica a ocupação territorial por uma potência estrangeira. Esse acabou praticamente, apesar de que, segundo as Nações Unidas, ainda hoje há 17 colónias, uma das quais é aquela em que nós estamos a procurar e a trabalhar, que é o povo Sarawi, que é atualmente uma colónia de Marrocos e que já foi uma colónia da Espanha. Portanto, esta ideia é fundamental e, portanto, se este colonialismo ainda continua sob outras formas, se a linha abissal vigora, então, continua a haver gente no nosso mundo, no nosso mundo, que tanto pode ser em África, como na América Latina, como na Europa, como na Ásia, que é tratada como estando do outro lado da linha, é tratada como estando sujeito aos princípios da propriação e violência, é tratada como se não fosse verdadeiramente gente, é tratado de modo sub-humano. E quem tem algumas dúvidas sobre isto tem um bom exemplo da chamada crise de refugiados na Europa, que é, obviamente, uma boa demonstração e uma trágica demonstração de que a linha abissal continua a vigorar nas nossas maneiras de agir e de pensar. Portanto, a ideia da permanência desta linhas abissais é fundamental para haver de um outro conceito ao qual também nós temos dado atenção noutras almas e que eu gostaria que pudesseis ter em mente, é que se isto é assim, então, obviamente, que há dois tipos de exclusões sociais. Isto é muito importante para a sociologia pós-abissal. É que há exclusões que são não-abissais, quer dizer, são aqueles que são excluídos, mas estão do lado de cada linha, nas sociedades metropolitanas, são tratados por igual, mas são, obviamente, excluídos. Um jovem precário hoje vive fenómenos de exclusão, apesar de ser um jovem que é plenamente humano, que tem os direitos, inclusive, de cidadania. Mas ser excluído e é excluído, mas não é de uma maneira abissal. Os que estão excluídos do outro lado da linha são aqueles cuja humanidade é negada de alguma maneira. As mulheres, obviamente, tradicionalmente, sempre foram do outro lado da linha. Os povos coloniais e hoje muitos outros continuam a ter essa ideia e essa vivência de serem abissalmente excluídos. a distinção entre exclusão abissal e exclusão não abissal é fundamental para nós e tem que ser tratados. Portanto, fundamentalmente, na exclusão abissal o que nós vemos é uma negação ontológica. Isto é, quem está ao outro lado da linha não é plenamente humano. Por mais que se façam promessas, por mais que se digam princípios, na verdade, não se aplicam. Eu costumo citar a que é este propósito de São Tomás de Aquino e o que ele chamava do hábitos principiorum. O princípio dos hábitos, a maneira de invocar os princípios para não ter que os aplicar. Eu penso que a modernidade ocidental tem essa divisão de seletividade de que quem está ao outro lado da linha e pode ser nas nossas cidades e pode ser nas nossas comunidades, essa não tem plena humanidade. O que é que fazem as epistologias do Senhor? Fundamentalmente é um procedimento para primeiro identificar esta linha abissal. e dizer que esta linha abissal existe. Em segundo lugar, para tentar mostrar como é que nós podemos conhecer um mundo que é feito constitutivamente de uma sociologia das ausências. Como eu digo nos meus textos. Isto é, é feito da negação da linha abissal. Portanto, esse conhecimento, de alguma maneira, tem que ser um conhecimento transgressivo. Na medida em que o conhecimento convencional, seja filosófico, seja das ciências sociais, é um conhecimento que tende a reproduzir a linha abissal. E, portanto, como é que se faz uma ruptura epistemológica que é aquela que surge às epistemologias do Senhor? E essa ruptura epistemológica consiste, basicamente, em, em realidade, legitimar o conhecimento daqueles que têm sido vítimas das exclusões causadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo heteropatriarcado e que resistem contra elas. É, portanto, o conhecimento criado na luta, na resistência. É um conhecimento ou um conjunto de conhecimentos que têm que ser legitimados, reconhecidos. Onde está também o conhecimento científico, obviamente, mas que, em que a ciência é apenas um, entre outros, conhecimentos que são veiculados para mostrar, para visibilizar essa transição de vítima para o resistente e para fortalecer as possibilidades da resistência de uma sociedade que é indecentemente injusta, aquela em que vivemos hoje, indecentemente violenta, para as condições que podiam ser totalmente outras. E, portanto, é esta ideia que surge às epistemologias do Senhor. E, portanto, se as epistemologias do Senhor partem da denúncia da linha abissal para aspirarem a um mundo pós-abissal, a um conhecimento pós-abissal, a sociologia pós-abissal é, digamos assim, uma espécie dentro de um género geral que é as epistemologias do Senhor. Portanto, podíamos também chamar sociologias do Senhor. Eu chamo-lhe pós-abissal porque, como sabem, o pós é um termo que nós usamos muito quando não sabemos nomear bem o que as coisas são. E, portanto, eu reconheço que há limitações na criação da sociologia pós-abissal porque estamos a pensar alto, para se dizer. Muitos distos que eu estou a dizer está no meu último livro que é o livro da Duke University Press que eu já vos mencionei noutra altura. Esse livro está a sair em inglês ainda este ano e depois sairá no próximo ano em português e em espanhol. Mas, portanto, é importante ver que a sociologia pós-abissal que nós vamos falar é algo que tem a ver como é ligado às instituições do Sul é muito importante sabermos o que é o Sul. E, curiosamente, na próxima quinta-feira estarei em Itália em Mare para a conferência da Associação Italiana de História Moderna em que vou tratar o tema do que é o Sul. Foi isso que me pediram. O que é o Sul? Porque o Sul é muita coisa. Eu não tenho tempo de entrar hoje aqui na ideia do que é hoje, por exemplo, o Sul Global, Global South, que aparece muito, a ideia de Sul que aparece nas relações internacionais a partir dos anos 80 nos relatórios de Billy Brandt é muito importante que nessa altura surge para substituir o conceito de Terceiro Mundo, o conceito do Mundo Subdesenvolvido, o Mundo em Desenvolvimento, enfim, uma série de termos para designar aquilo que não é a Europa e a América do Norte, os países mais desenvolvidos centrais, digamos assim, no sistema mundial. Para nós, o Sul não são países porque muitas vezes no meio dos países do Sul há muito Norte, há muita gente que está do lado de cada linha, que pelo contrário são até perfeitamente pervulgiados e até mais pervulgiados que aqueles que estão no Norte. Portanto, nós não vamos de maneira nenhuma inventar que as epistemologias do Sul, o Sul refere a países, o Sul refere-se a grupos sociais, a comunidades, a povos, a nacionalidades que têm esta característica. Ou estão do lado ou de lado da linha, excluídos abissalmente, ou têm uma vulnerabilidade total de passarem de um lado para o outro. Podem até ser excluídos não abissalmente, mas são sempre vulneráveis a uma exclusão abissal. Portanto, é esses, efetivamente, que são o objeto do nosso pensamento. E a ideia que é fundamental para a sociologia pós-abissal é que o pensamento eurocêntrico e, portanto, também a sociologia eurocêntrica não é capaz de nos dar esta ideia da linha abissal nem de, fundamentalmente, criar aquilo que é fundamental para as epistemologias do Sul. Qual é a ideia fundamental aqui? É que um pensamento eurocêntrico não permite a grande parte do mundo representar o mundo como próprio. Não permite a grande parte da população do mundo exatamente aqueles que são excluídos representarem o mundo como próprio. O mundo vem sempre de conceitos, de teorias que foram criadas em outro lugar e que os impõem. Já tratávamos aqui a questão do subdesenvolvimento, o que é um desenvolvimento, os direitos humanos. Há categorias que são impostas e que não permitem aos grupos excluídos pensarem o mundo como se fosse seu e que pudessem transformar de acordo com as suas aspirações e com as suas necessidades. Portanto, é este impulso radical que está por detrás das epistemologias do Sul. Portanto, vamos hoje, antes de entrar nas metodologias, eu tenho que tratar um tema, porque estamos em live stream, eu venho do Brasil e venho da Colômbia na última semana, e uma das coisas que tenho vindo e que também nós estamos a realizar no curso na Claxo, o curso eletrónico, e surgem muitas questões, muitas perguntas, não são questões, são perguntas de dúvida de estudantes e de outras pessoas, isto é, qual é a diferença ou a relação entre as epistemologias do Sul e o pensamento descolonial ou o pensamento pós-colonial? Qual é a relação com o trabalho de Walter Mignolo, a nível Quijano, ou Henrique Dússia, sobretudo na parte dos latino-americanos? Portanto, eu queria hoje começar a aula exatamente para falar deste tema e, portanto, vou tratá-lo um pouco rapidamente, mas de alguma maneira, depois no debate, se quiserem, podemos ampliar. Antes de mais, eu quero dizer uma coisa, eu sou totalmente contra a ideia da moda das inovações e das autorias completamente novas, que é, infelizmente, muito dominante no nosso mundo. O mundo ocidental, o mundo eurocêntrico, é obsessivo acerca de quem é o dono de uma teoria, de quem é de onde é que vem, e normalmente esconde as suas origens. E normalmente esconde, inclusivamente, as suas origens, sobretudo, se as suas origens não forem num mundo que é familiar aos seus leitores. Numa aula anterior, vocês já viram como é que Durkheim omitiu, sistematicamente, a influência que certamente teve de Ibn Khaldun, porque Ibn Khaldun era muçulmano, tinha vivido no século XIV, o seu livro era disponível e foi certamente importante porque o conceito de, já sabia, de Ibn Khaldun, o conceito de coesão social é muito semelhante ao conceito de solidariedade mecânica do Durkheim. E hoje, como vos disse numa aula, temos fortes suspeitas, uma colega marroquina que fez o estudo, de Durkheim, obviamente, que leu Ibn Khaldun, mas não constitui. Portanto, não tenho nenhuma preocupação, nem eu, nem os meus colaboradores que trabalham comigo, de pensarmos que isto é uma novidade completa. Nós estamos a construir em cima de gigantes, em cima de muito trabalho extraordinário que se tem feito em muitas partes do mundo. E, portanto, vamos ter, vamos conhecê-los, obviamente que o fazemos sempre, mas vamos fazê-lo transgressivamente. É que não vamos pensar que quem nos influenciou são aqueles que estão na moda. Verdadeiramente. O âmbito é muito mais amplo. E, portanto, vamos começar por todos. Ora bem, a primeira grande influência, obviamente, é o marxismo. Porquê? Porque, fundamentalmente, as epistemologias do Sul partem da ideia de que há um horizonte pós-capitalista, que há uma dominação moderna, capitalista, e essa tem que ser superada, de alguma maneira. Isto é, para nós, o capitalismo não é o último estado do desenvolvimento da sociedade. mas não ficamos no marxismo. Já todos leram, foram ver, ou são vão ver ao YouTube, veem também os meus textos na Plamão da Lissa, porquê que nós descolonizamos o marxismo? Descolonizamos o marxismo a dois níveis. Em primeiro lugar, porque Marx tem uma concepção de ciência e de conhecimento eurocêntrico. A ideia de que há um conhecimento válido não é a ciência burguesa, mas é a ciência politária, a ciência marxista, como o único conhecimento válido. E, portanto, as epistemologias do Sul não aceitam a ideia de que há apenas um tipo de conhecimento que pode arrogar-se a ideia que é o único conhecimento válido. A diversidade epistemológica do mundo é tão diversa, é tão grande, é infinita, de facto, que não há nenhuma teoria geral, nenhuma forma de conhecimento que possa dar conta totalmente dessa imensa realidade. Em segundo lugar, obviamente que Marx, e hoje sabemos, eu já o referi muitas vezes, que Marx está muito atento à questão colonial, é muito mais atento até nos seus artigos de imprensa do que propriamente nos seus livros, e teve até uma posição bastante de apoio no que respeita em relação à Irlanda, etc., mas é verdade que o marxismo se assenta numa forma de dominação, que é a dominação de classe, e omite a negligência as dominações que têm a ver com a raça, com a diferença racial e com a diferença sexual. E, muito menos, obviamente, nem podíamos exigir de Marx que, efetivamente, o fizesse, virtualmente, mas é a nossa responsabilidade, hoje, é incluir que, e isto é o grande problema do pensamento eurocêntrico crítico moderno, foi tentar mostrar que a dominação capitalista não tinha nada a ver, ou muito pouco, com a dominação colonial e com a dominação patriarcal. E o nosso princípio é que é ao contrário. Não existe dominação capitalista sem patriarcal e sem colonial. Nunca. Em teoria, elas vão sempre juntas. Na prática, há aquilo que nós chamamos formações de dominação e formações de resistência. Isto é, há contextos em que a dominação patriarcal ou heteropatriarcal domina, mas está lá sempre a dominação classe e a dominação racial. Há outros que é a dominação colonial, mas também presenta a classe e isto também está o heteropatriarcal. Portanto, a ideia de que elas operam sempre em conjunto. Como teorizar isto? Não podemos dizer que é o marxismo de maneira nenhuma. Portanto, esta é, obviamente, também a limitação. E vejam que eu hoje, diferente do que está nos meus livros, não falo de patriarcado, falo de heteropatriarcado. Para quê? Para poder dar conta não apenas da discriminação sexual, mas também da discriminação da orientação sexual. Aqui é uma distinção que nós temos que ver. E, portanto, não vou poder entrar aqui em detalhes que, obviamente, existiu o colonialismo antes do capitalismo, como existiu o patriarcado antes do capitalismo. Portanto, o que nós temos que ver é a reconfiguração que o colonialismo e o patriarcado têm quando surge o capitalismo. Isso é uma questão fundamental para nós entendermos como é que as são reconfiguradas. Em segundo lugar, obviamente, que há uma grande tradição de pensamento pós-colonial em que as epistemologias são sinceras e que, naturalmente, vão ter de se articular e que se articulam, óbvio. Aliás, numa aula que eu dediquei à descolonização das ciências sociais, em 2015, já encontro muito daquilo que eu agora vos vou dizer, mas penso que é necessário, devido às solicitações que me fazem os estudantes, por exemplo, no curso da CLACSO, que me pedem muito fazer esta pergunta, qual é a relação disto com isto? Então, vamos ver qual é a relação. A relação são a seguinte. Em primeiro lugar, muito do pensamento pós-colonial, quer na América Latina, quer na Ásia, e aqui já é uma questão também que quero tratar convosco, tende a negligenciar a dominação capitalista e a centrar-se na dominação colonial. Tem boas razões para isso. Mas, de facto, até pela origem do pensamento pós-colonial, ela é um pensamento que surge mais dentro das humanidades e tem um viés culturalista. Isto é, olha para a questão colonial, para o anticolonial, mas não olha para a economia política que lhe surge a economia política que lhe surge a ser um capitalismo também. E, portanto, apesar de dar força à parte da dominação colonial, negligencia a dominação capitalista. E, portanto, não dá atenção à economia política e, daí, a nossa diferença. Uma outra diferença é esta. É que, para nós, não há colonialidade. Há colonialismo. A colonialidade, só, obviamente, todos conhecem a minha amizade profunda com Aníbal Quijano, isto não significa nada, nem menos para eles, de maneira nenhuma, pela atitude. Eu compreendo inteiramente porque é que Quijano desenvolve a ideia de colonialidade. É por quê? É por causa do conceito de colonialismo que partiu. É um conceito de colonialismo totalmente ancorado na ideia do colonialismo histórico, administrativo, que, obviamente, sobretudo na América Latina, foi superado há quase 200 anos. E, portanto, não podemos falar de colonialismo. Temos que falar de colonialidade. A verdade é que o colonialismo não há nenhuma razão para pensar que o colonialismo desapareceu só porque desapareceu a ocupação territorial. Porque os nossos antepassados nestas áreas sempre nos disseram que o colonialismo foi substituído por colonialismo interno, porque houve neocolonialismo, isto é, há muitas formas de colonialismo que têm vindo a surgir. Portanto, o que nós temos que teorizar é qual é a forma de colonialismo hoje, que não é o de ocupação territorial, é outra coisa. Temos que utilizar. Mas não vamos substituir o nome. Porquê? Pela mesma razão, como eu vos disse, que, efetivamente, também, o conceito de capitalismo é a mesma coisa. Isto é, o capitalismo de hoje não tem nada a ver com o capitalismo do século XVI, mas a gente continua a falar de capitalismo. Não falamos de capitalidade, falamos de capitalismo. Portanto, é a mesma coisa que nós devemos fazer agora. Mas isto obriga, naturalmente, a teorizar e a caracterizar bem o conceito. Isto é bastante polémico, mas é por aqui que nós vamos. A terceira ideia é esta. Também eu estou a tentar recuperar muito do que nós temos vindo a fazer para esclarecer as pessoas que me têm vindo e que, aparentemente, não leram estas partes e, portanto, têm mais dificuldade. A ideia de que as epistemologias do Sul procuram descentrar o tema do pós-colonialismo do Novo Mundo, das Américas. E, portanto, do Cristóvão Colombo e do Pedro Novas Cabral. Porquê? Porque, realmente, o pensamento descolonial, de alguma maneira, isto é muito claro no Henrique Dussa, outro querido amigo, é que ele substituiu um centro por outro centro. O que é o eurocêntrico neste momento só se constitui segundo o Dusser como sabem quando há a conquista da América. De alguma maneira, a América passa a ser o novo centro. Ora, nessa mesma altura, o colonialismo expandiu-se não apenas para a América, houve o colonialismo em África, houve o colonialismo para a Ásia e foi totalmente diferente. Ora, não podemos dizer que não foi o colonialismo. Como diz este pensamento que diz, depois o colonialismo surge no final do século XIX. No século XIX surge o colonialismo de ocupação, territorial, depois da conferência de Berlim. Sem o colonialismo nós não entendemos o mercado dos escravos, por exemplo. O tráfico dos escravos foi fundamental o controle que os europeus já tinham sobre os entrepostos comerciais da África, quer ocidental, quer oriental, para possibilitar o mercado dos escravos, o tráfico dos escravos. Portanto, houve outros colonialismos, houve outros colonismos na Ásia e, portanto, temos que, obviamente, descentrar. É muito importante termos esta ideia presente. Uma outra, já agora vou enumerando as diferenças, que são nuances, somos todos da mesma família, mas temos as nossas especificidades, é que realmente o pensamento descolonial, sobretudo latino-americano, recente, dá do eurocentrismo uma ideia caricatural. Transforma a cultura ocidental numa caricatura. Porque dá dela uma visão homogénea, a meu entender por vezes ignorante, e como tal, é muito fácil criar uma caricatura e depois criticá-la, pois claro. Porque não se dá conta da grande especificidade e das contradições internas da Europa, como se a Europa fosse um todo homogéneo e não houvesse tensões. Por exemplo, um dos trabalhos para nós fundamentais é tentar mostrar que muito daquilo que foi um instrumento fundamental da dominação no novo mundo foi testado, foi aplicado na Europa antes de passar para o novo mundo. Nós temos neste momento inclusive um estudante a trabalhar sobre isto. Já vou referir. Ou seja, não só na Irlanda, como também, sobretudo, no sul da da Espanha, na Andalusia, nós vamos assistir a que a chamada reconquista, que não era reconquista nenhuma porque os reinos cristãos não existiam antes da invasão da ocupação muçulmana no século VII e, portanto, a criação do ala andaluz, quando se dá a chamada reconquista cristã, nós vamos ver que se aplicam no sul da Espanha, Portugal fica de fora porque é um outro reino que é um cristão expulsa os árabes, os muçulmanos mais cedo, mas a problemática é a mesma, cria-se um sistema primeiro de colonialismo interno dentro da própria Andalusia. Inclusivamente, cria-se um outro completamente estranho que passa para a linha abissal, é o outro infiel. Lembrem-se que com o fracasso das cruzadas, a certa altura, a reconquista cristã da Andalusia, do sul da Espanha, a expulsão dos árabes, é considerada cruzadas. Isto é contra os infeios. Portanto, surgem formas de exclusão abissal. E isso foi resgatado e é resgatado pelos nossos colegas da antropologia de Sevilha, sobretudo um grande antropólogo espanhol, Isidoro Moreno, um grande amigo e um grande antropólogo, aliás, a Ángeles Castanho, que alguns que estão nos nossos doutoramentos conhecem, porque é, obviamente, também uma professora no nosso doutoramento, que tem vindo aqui a dar aulas, tem mostrado exatamente como é que isso se construiu. Isto é, os testes foram feitos, a ocupação da terra violenta foi feita aqui, de alguma maneira. Com diferenças, não vamos dizer que é a mesma coisa, não. Porque o muçulmano é o outro. É um degradado ontologicamente, mas por via religiosa. Não é como o indígena. Não é como o indígena das Américas. É muito diferente. Mas é um outro, radicalmente outro. Estão a ver? Porquê que não é o mesmo? É porque aquele outro muçulmano é quem está a fazer a tradução do Aristóteles para as línguas acessíveis da Europa. Porque nós conhecemos o Aristóteles e a filosofia grega através dos árabes. Através dos árabes que trouxeram a cultura de Bagdad para o norte de África, trouxeram-na até ao sul da Espanha e no Alain da Luz em Toledo, que foi uma das primeiras conquistas dos cristãos. É aí que se vão fazer as grandes oficinas de tradução dos clássicos, do que nós chamamos de clássicos. Se não houvesse árabes, não havia cultura grega. Digamos assim, não tínhamos acesso a ela. Portanto, é extraordinário que esta era a visão. não é isto que se vai aplicar aos indígenas. Embora também os espanhóis fossem, sobretudo espanhóis, fossem detectar culturas muito complicadas e muito complexas dos Incas e dos Aztecas. Portanto, eu penso que é muito importante esta ideia da experimentação. Nós temos agora um aluno de Doutoramento, que é o Xavier Garcia, que está exatamente a fazer o trabalho dele sobre as suas, as terras. Ele é também um ativista andaluz, se quiserem, um nacionalista andaluz, mas que procura exatamente dar conta de como é que toda esta exclusão de tipo colonial foi exercida na Europa. Os irlandeses têm uma experiência semelhante de exclusão radical por parte dos ingleses. Portanto, a Europa está cheia de exclusões radicais que não foram tão radicais, obviamente, por razões que a gente terá que analisar, mas que de alguma maneira são um ensaio do que depois vai ser. Quinto lugar, o pensamento pós-colonial talvez mais interessante nasceu na Índia e não na América Latina. O pensamento pós-colonial mais importante vem da Ásia, nos Sabaltan Studies, de Rana a Jigua, até porque os Sabaltan Studies, os estudos subalternos, vão ter uma influência fundamental nos primeiros latino-americanos da diáspora que cria o grupo da modernidade e da colonialidade. O grupo que se cria nos Estados Unidos com latino-americanos é diretamente influenciado pelos Sabaltan Studies, pelos colegas indianos. E depois há uma cisão dentro do grupo, eu conto isso no livro, não posso agora entrar em debate. Mas, portanto, é importante ver toda esta complexidade para não pensarmos que as coisas começaram a ser pensadas ontem ou em 2000. Elas vêm a ser pensadas há muito tempo. e em África temos um pensamento pós-colonial riquíssimo desde os anos 50, que é preciso conhecer. Cheio de Cantariup, obviamente, é o primeiro a fazer uma história negra da África nos anos 50, totalmente contra a versão francesa e eurocêntrica da história. Mas, mesmo na América Latina, o pensamento pós-colonial tem uma idade muito maior e tem muitos mais autores que têm sido esquecidos. Eu quero lhes dizer isto porque é muito importante que todos vós saibais outros nomes que é preciso conhecer. Alguns são desconhecidos, mas é importante conhecer. Roberto Retamar, poucos conhecerão aquilo, absolutamente fundamental para entender todo este princípio. Estava vivo ainda hoje escrever nos anos 60 um dos melhores livros sobre exatamente esta atividade. Darcy Ribeiro, outro grande nome que os brasileiros quiçá conhecem. Eu digo quiçá porque, infelizmente, por vezes já não os conhecem. Paulo Freire, Paulo Freire, obviamente. Orlando Falsoborda. Rodolfo Cuxo, argentino, que certamente muito poucos conhecerão. Pablo Gonzalez, Casa Nova. Portanto, estes são os antecedentes e os que trabalharam, as questões que hoje nos influenciam. Isto vai ser muito importante para as metodologias, porque vão ver como é que as epistemologias do Sul são subsidiárias destes autores, sobretudo destes dois grandes gigantes que se chamam Paulo Freire e Orlando Falsoborda. Dois autores que raramente são citados pela bibliografia pós-colonial. Uma coisa que me irrita, devo dizer, porque deviam ler para mostrar que realmente tudo isto foi pensado antes deles. Ou delas. Mas há um ponto final que eu gostaria de dar aqui para todos vós. é que o pensamento pós-colonial tem sido muito bom a desconstruir, a negar o que está escrito, as histórias, as ciências sociais, etc. Mas tem sido muito fraco a construir, a reconstruir. Ora, nós não podemos criar um pensamento crítico que se sente apenas na negatividade. Temos que criar alternativas de construção de conhecimento. Temos que construir conhecimento alternativo. É disso que vamos tratar hoje na cirurgia pós-avissão. Ela tem que ser, temos que ser orientados como é que se faz um conhecimento pós-avissão. É essa a grande questão que nós temos que começar a tratar e que também estamos tratando nos nossos livros, mas que, estando aqui vós, é muito importante que a gente o possa fazer. Portanto, esta ideia do equilíbrio entre o negativo e o positivo é fundamental para nós. Mas há ainda uma ou outra característica que eu não posso deixar. Sabem que eu, quando quero começar a ver exatamente onde é que a gente se articula. Há isto. É que as epistemologias do Sul valorizam extremamente a diversidade epistemológica do mundo e levam-na muito a sério. Não querem substituir uma teoria por outra. Por isso, não há epistemologias do Sul no singular. Não há teorias no singular. Elas têm que ser vistas nessa grande pluralidade. E há uma outra coisa. E, portanto, também não faz muito sentido falar de pensamento fronteiriço como uma categoria. Também, de uma pessoa que é muito presa, o Walter Milholo. Não me parece que possamos criar uma categoria abstrata de pensamento fronteiriço porque os pensamentos têm muitas formas. Os que vão dominar nas ecologias de saberes são muito diversos e, portanto, não permitem uma caracterização deste tipo. E, finalmente, há algo que é importante para nós. É que as epistemologias do Sul é uma epistemologia política. Conscientemente política. Que visa, sobretudo, alimentar, fortalecer as lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o heteropatria. E, portanto, a legitimidade das epistemologias do Sul tem que se ver nas lutas. Os melhores conflitos em que as epistemologias do Sul se podem envolver são conflitos nas lutas sociais. Não são conflitos académicos. Claro que também há conflitos intelectuais na vida académica, nas universidades, diferentes teorias. Isto é importante. Mas a importância é no terreno. Isto é em que medida é que uma forma de conhecimento se articula com as lutas sociais. Porque o grande problema do nosso tempo é a separação entre o conhecimento brilhante que nós criámos e as lutas sociais que cada vez são mais vítimas de fascismo, de violência, de tortura, de escortejamento de corpos, de espetacamento de corpos. Apesar das nossas brilhantes ideias das ciências sociais, apesar das nossas brilhantes princípios de direitos humanos, apesar das nossas brilhantes ideias da democracia. É isso que está errado. E, portanto, a gente quer intervir na política e na articulação basicamente com duas ideias. A primeira ideia é esta. O pensamento crítico ocidental polarizou, já vos disse, mas quero repetir hoje, polarizámos as diferenças entre os oprimidos e despolarizámos as diferenças entre oprimidos e opressores. É preciso fazer o contrário. É preciso despolarizar as diferenças entre oprimidos, sejam mulheres, indígenas, camponeses, e polarizar com os opressores. Eu penso que é fundamental ter esta. feito isto, então agora posso entrar, desculpe, os minutos iniciais foram necessários para eu poder dar conta das perguntas que me têm vindo a surgir. Portanto, eu penso que estamos agora em condições de poder trabalhar sobre a ciência após aviçá-lo. O que é a sociologia? Podíamos falar de uma filosofia, de uma antropologia? Em primeiro lugar, é preciso ter cuidado, porque nós continuamos a falar de disciplinas. Não acho que as epistologias são transdisciplinares. Portanto, quando eu falo de sociologia, falo de uma forma transversiva, tal e igual como falo de sociologia das ausências, que também é uma sociologia transversiva, porque é uma sociologia sobre algo que não existe. É uma ausência. E, portanto, só o seu próprio objeto é ele próprio transversivo. Portanto, vamos não ter uma ideia disciplinar das disciplinas. De outra maneira, não vamos suficientemente longe nesta questão. O que é a sociologia após aviçá-lo? É uma sociologia que vai reconhecer que há a linha aviçal, que sabe que a linha aviçal existe enquanto houver dominação capitalista, colonialista e antropatriarcal, mas que é preciso lutar e é possível lutar contra eles. Ou seja, não baixam os braços da existência ou da resignação e, portanto, a sociologia após aviçal é um projeto utópico. Ela não é possível hoje, plenamente, porque estamos numa sociedade aviçal. Portanto, é uma sociologia de contracorrente. Mas é uma sociologia que merece a pena ir alimentando exatamente para quê? Para aquilo que todos vós conheceis dos meus textos anteriores. Um pensamento alternativo de alternativas. Porque nós não precisamos de alternativas, como eu sempre digo, mas de um pensamento alternativo de alternativas. Quais são as influências fundamentais da sociologia após aviçal? Primeiro, quais são os princípios? A sociologia após aviçal está muito sensibilizada porque é um conhecimento a partir da perspectiva dos que sofrem estas exclusões e, portanto, tem esta ideia fundamental. É que a sociologia, na medida em que é uma ciência após aviçal, ela é perfeitamente possível, mas nunca pode ser o único saber possível. Portanto, a ciência é sempre um saber que é tanto mais válido quanto mais facilmente reconhece os seus limites e tem que saber conviver e dialogar com outras pessoas, com o conhecimento popular, com o conhecimento das mulheres, dos homens, dos movimentos, das organizações, das religiões. Tem que saber dialogar e esse, desse diálogo é o que nós chamamos de ecologia de saber. Isto é fundamental porque os nossos assessores não fizeram esta distinção e eu acho que era muito importante que a gente a possa fazer. esta ideia é fundamental. Segundo lugar, se nós queremos efetivamente conhecer a partir dessa perspectiva, nós não podemos conhecer sobre, temos que conhecer com. Isto é, eu não posso conhecer objetos, eu não posso transformar os outros em objetos. Eu tenho que criar sujeitos na minha pesquisa. Como é que se conhece com? e aí começam, tudo isto é fácil até agora. Hoje vamos ver as dificuldades, isto vai ser uma aula de dificuldades e espero que me acompanhem. Porque é muito difícil conhecer com. Porque conhecer com não é apenas uma atividade logocétrica, antes de mais. Conhecer com é estar com. Estar com é estar com o corpo. é estar com os sentimentos. Não é apenas pensar, é ver, é ouvir, é escutar, é tatear, é cheirar. Envolve todos os sentidos e não apenas aqueles que a modernidade ocidental privilegiou, que foi o ver. A cultura ocidental é o ocular océntrica, como sabemos. E também não sabe ouvir. não sabe escutar. Ouve, mas não escuta. Portanto, há aqui uma mobilização do investigador ou da investigadora muito mais profunda do que na ciência convencional. Porque não estamos a falar apenas de instrumentos intelectuais ou metodológicos, estamos a falar de modos de estar no mundo. E, portanto, como é que se está no mundo, sobretudo com aqueles que não estão no nosso mundo académico? Estamos a falar da ciência pós-avissão. Portanto, esta é, obviamente, uma primeira dificuldade. Estamos sozinhos? Não. Não estamos sozinhos. Nós temos, atrás de nós, estão esses dois gigantes que nos ajudaram a pensar esta temática. Paulo Freire e Orlando Falsborda. Temos diferenças em relação a eles? Temos. Quais são essas diferenças? As diferenças são estas. Paulo Freire publica a sua obra em 1970, a Teologia do Oprimido. Exatamente no mesmo ano, em que Orlando Falsborda publica a Ciência Própria e a Colonialismo e o Telegal. No mesmo ano em que Gustavo Gutiérrez publica a Teologia da Limitação. É um ano fabuloso na América Latina. Em que contexto é que tudo isto é escrito? É o contexto da revolução urbana. Cuba tem feito uma revolução em 1959 e os Estados Unidos procuravam por todo o meio bloquear essa revolução. O grande medo foi que ela se expandisse a todo o continente. E as forças naquele momento na América Latina estão debatidas entre os dois campos. Aqueles que estão com os americanos a Aliança para o Progresso que é nitidamente para bloquear a revolução cubana e aqueles que por contrário pensam que estão numa crise revolucionária. Portanto, o ímpeto da revolução cubana pode-se levar a outros países naquele continente. Portanto, o contexto deles é totalmente oposto ao nosso. Não estamos num contexto revolucionário. Nem sequer num contexto pós-revolucionário. Eu costumo dizer que o nosso contexto é demasiado tardio para ser pós-revolucionário e demasiado prematuro para ser pré-revolucionário. Portanto, é um contexto diferente. Em segundo lugar, o âmbito do Paulo e do Orlando são basicamente... Conheci-os ambos na fase final das suas vidas, se tivesse privilégio. É a América Latina. As epistemologias do Sul têm um âmbito muito mais vasto porque pensam que não é por acaso que fazemos as nossas oficinas na UPMS, na América Latina, mas também em Mumbai e também em Arara e também na Europa. O âmbito é outro. Em terceiro lugar, os salvos públicos deles são camponeses e operários. Nós, hoje, vivemos num mundo mais complexo onde, obviamente, há camponeses e operários, mas há também muita negação, obviamente, de identidade, muita negação ontológica, quer pelo patriarcado e o metropatriarcado, quer pelo colonialismo e o racismo. Portanto, de alguma maneira, estes autores, apesar da sua subtileza, centram-se, sobretudo, na contradição capitalista. A contradição colonial é muito pouco presente. Se vocês analisarem os livros dos anos 60, aliás, na América Latina, o indígena normalmente é camponês, é visto como camponês, nem sequer é identificado como indígena. E o afrodescendente é a mesma coisa. Os povos quilombolas. Portanto, é evidente que há aqui uma negligência da articulação entre as três dominações que são fundamentais para as hipersologias e o desfogo. É outra diferença. A outra diferença é esta, é que realmente se vir bem, há uma teoria de Van Gogh, da Cana e Orlando, Cana e Paulo. Se lerem bem a pedagogia do oprimido, o Paulo Freire está muitas vezes a falar, depois vem, os líderes revolucionários devem saber. Nunca ninguém, se calhar, terá a lida pedagogia do oprimido nisto. Porquê? Porque não viu o contexto em que foi escrito. O pensamento vem de fora sempre. Mesmo para a cultura não bancária do Paulo Freire, não é uma imanência total da comunidade. Nós temos aqui, está ali um estudante meu que está a fazer um tratamento comigo, que é o Eric Morgens, que conhece muito bem esta questão e é uma questão que nós devemos repetir, Eric, mais profundamente. É sempre a ideia de que a educação vem de fora na comunidade e muitas vezes são líderes revolucionários. Portanto, há aqui uma teoria de vanguarda de uma ou de outra forma com uma forte presença marxista. Nós, pelo contrário, vamos pelas teorias da retaguarda e não pelas teorias de vanguarda. E, portanto, também não vamos pela ideia de uma outra ciência, ciência própria, que é a ciência do Orlando, Falsborda, mas pela ecologia de saberes. nenhuma ciência, por pior que seja, tem o exclusivo da validade. Tem um medo horrível, devemos ter um medo horrível. Se nós queremos fazer aquele objectivo que eu tenho sempre que vos dito, que é preciso revolucionar a democracia, democratizar a revolução, nós não podemos aceitar que nenhuma forma de conhecimento tenha o privilégio estimulagem. E, portanto, é muito importante que nós mantenhamos as hipostomunhas sobre. Vamos lá ver como é que a minha garganta se aguenta. Portanto, há aqui uma maior horizontalidade na discussão e, ao mesmo tempo, mais indeterminação acerca do futuro. Para onde é que vai a sociedade? Em Orlando e Paulo não temos dúvidas nenhumas. Vai para o socialismo. Nós, hoje, temos mais complexidades acerca do que para onde é que vai essa sociedade. É uma sociedade mais justa, pós-capitalista, pós-patriarcal, pós-colonial, anticolonial. Mas será socialista? Como eu sempre vos digo, para quem trabalha como eu com os povos indígenas, se a gente lhe falar de socialismo, dizem-nos logo que é uma armadilha dos homens brancos, como foram muitas outras. Portanto, não me parece que a gente, para eles, se calhar, o socialismo chama-se uma causa ou bem-viver. Portanto, há muitas formas de nomear uma outra sociedade digna. E aqui aparece o conceito da dignidade, aparece fundamental em muitas discussões. Portanto, a ideia fundamental é esta. Nós temos dois problemas na construção metodológica da socialismo após a missão. Eu estou a pensar de alguma maneira alto nestes sistemas e, portanto, não poderei ser eventualmente totalmente coerente. Por um lado, é a construção do conhecimento. Por outro lado, é a construção de interconhecimento. Por quê? Por um lado, estamos preocupados com a construção dos diferentes conhecimentos que entram na ecologia de saberes no mundo associado. Por outro lado, estamos preocupados com a ecologia dos saberes, isto é, com a articulação entre conhecimentos. daí a centralidade do conceito de tradução intercultural que será o tema da próxima área. Portanto, há duas dimensões cognitivas. A construção do conhecimento e a construção do interconhecimento. São duas demachas diferentes que devemos alimentar. Segunda ideia. A ideia da metodológica, este problema metodológico, só se põe a nós aqui, porque nós queremos criar uma ciência pós-abissal, isto é, criar uma sociologia, umas ciências sociais pós-abissais são aquelas que colaboram ativamente nas lutas sociais, são um dos conhecimentos que entram na ecologia dos saberes. Mas nunca são. De maneira nenhuma como disse, o único saber. Porquê que a questão metodológica se põe aí? Porque não perguntem a um camponês ou indígena ou uma mulher de um movimento social numa favela, numa associação de moradores como é que construíram o conhecimento. A metodologia é só de modos de construir conhecimento. Mas se o conhecimento estiver pulado à prática social não há metodologia, a metodologia é prática. Vão perguntar a alguma indígena como é que vocês chegaram a essa ideia de suma causa. Por amor de Deus, o suma causa é uma coisa vivida, ancestralmente. A metodologia é um problema que se põe quando o conhecimento é separado, é uma atividade separada de outras práticas. Isto é, é epistemologicamente uma entidade autónoma. E isso é só a ciência que tem. E nós resgatamos essa ciência pós-abissal para as epistemologias do sul, como sendo um parceiro fundamental na construção das epistemologias. Ora, como é que se criam metodologias de conhecer como? Por oposição a quê? E aqui vem a metáfora das metodologias extrativistas. Aliás, há um texto do Ramon Grossfogel que nós trabalhamos bastante nesse último livro exatamente sobre a temática das metodologias extrativistas. Já estão a ver aqueles que são latino-americanos onde é que vem o termo? O termo vem da designação que hoje se dá ao modelo de desenvolvimento dominante na América Latina que é o extrativismo ou neo-extrativismo. Isto é uma exploração sem precedentes da natureza. Nas minas, no petróleo, na agricultura industrial. É uma exploração extrativista porque não se limita a extrair. Extrai-se sistematicamente e sem precedentes. Com uma violência enorme. Ora, a nossa ideia é que as ciências sociais têm a mesma matriz. Nós traímos conhecimento dos outros. Raramente o sociólogo reconhece que quem está a ser entrevistado por ele tem conhecimento. Normalmente essa pessoa tem informação. Recolhe a informação e só a informação quer relevante. Aquela que não lhe interessa descarta. Se a pessoa começa a perder muito tempo com muitas outras coisas a pessoa destrae-se e isso não é relevante. Se for um questionário ou mesmo uma pergunta semestruturada a ideia de semestruturada diz tudo. Isto é, eu quero alguma desestruturação mas não muita. por amor de Deus não comecei a falar dos vossos netos e dos vossos filhos e da vossa preocupação com as galinhas que andam ali no quintal porque isso não me interessa. Eu estou a trabalhar aqui sobre como é que se construiu a associação de moradores. Como é que se fez isto? Como é que as mulheres aqui são tratadas? Como é que é a violência doméstica? Ai, gostos de dizer sempre falam outra coisa e as galinhas já não me interessa. Nós extraímos informação para construir conhecimento. Há um erro nisso. Há, mas só numa certa medida. toda a gente sabe que os indígenas e os camponeses sempre extraíram madeira. Sempre extraíram ouro. Continuou a fazê-lo ainda hoje. Sempre cuidaram da natureza e faziam distração. Há uma diferença total entre extrair e ser extrativista. Tudo tem a ver com a unidirecionalidade e com a intensidade. extrair é algo que é orgânico é uma comunidade para substituir. Eu posso extrair conhecimento para aumentar o conhecimento de todos. Isto é, para criar mais sujeitos. Eu dou um exemplo nesse livro que vocês vão ver que aliás já cito na gramática do tempo mas que aparece agora muito mais garantizadamente o grande filósofo keniano Odoré Oruca que vai criar exatamente a ideia da filosofia da sagacidade dos sábios. Alguns deles iletrados. Ele também vai extrair o conhecimento deles mas é para os legitimar como conhecedores como sujeitos do conhecimento não é como objetos. Portanto nós temos que criar conhecimento sem polarizar a relação sujeito a objeto. Isto é muito difícil porque nós até temos um princípio fundamental que é o da objetividade a objetividade é isso mesmo. Todos já sabem porque seguiram as minhas aulas anteriores da diferença entre a objetividade e a naturalidade. Nós queremos ser objetivos mas não queremos ser neutros. Mas essa objetividade tem que ser retransformada para ser uma relação entre sujeitos. E aqui começam os problemas não só porque isto obriga a muito envolvimento mas obriga a muitas decisões. Vamos ver algumas delas para ter-lhes a noção por onde estamos a caminhar. Em primeiro lugar de reconhecimento estamos a falar se nós estamos a falar do conhecimento dos oprimidos dos coluídos e só os por exemplo estamos a fazer história em princípio não há arquivos. Onde é que estão os arquivos dos vencidos? Os arquivos históricos dos nossos museus das nossas histórias das nossas memórias são os dos vencedores não os dos vencidos. E portanto é preciso uma metodologia que vá fazer a sociologia das ausências. E aqui surge um problema. É que muito do conhecimento que tem que ser validado é um conhecimento oral. Nós vamos fazer teses nós vamos escrever artigos nós vamos escrever livros nós somos obcecados pela escrita. O mundo não académico vive oralmente em grande medida ou então na moralidade secundária que é a oralidade do Facebook com a oralidade do Twitter. Que é uma oralidade secundária. Escreve-se como se fala digamos assim. Portanto o que é preciso antes de mais é valorizar o conhecimento oral. Mas nós não temos instrumentos para valorizar o conhecimento oral. Falamos da tradição oral. A tradição oral é uma forma de menosprezar um mundo com conhecimento que não é escrito. E é por isso que os colegas africanos desenvolveram um termo que nós usámos e adotámos que é o chamado o termo de oratura por oposição à literatura. Há oratura como a literatura. Precisamente para vermos são duas formas de criar conhecimento que têm lógicas próprias que devem ser estudadas. Mas agora surge outro problema. É o problema da autoria. No conhecimento escrito de todos todos nós estáis habituados a citar e obviamente temos autores e temos escritos. Escreveram livros, escreveram artigos. O conhecimento oral, onde é que está o autor? O conhecimento oral, a oratura é muitas vezes anónima. Mas não é sempre anónima. Ela tem duas características que são totalmente contrárias ao que nós estamos habituados a estudar com documentos escritos. É que ou é anónima e portanto não podemos dizer mas quem foi que disse isso? Quem foi que inventou isso? Ninguém sabe. Ou então há super autores. O conhecimento oral tem super autores. Há dois tipos de super autores. um deles é o sábio. É aquele que na comunidade, num bairro, numa organização, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, tem uma autoridade especial naquilo que diz. Pode ser também religioso. É um super autor porque tudo o que diz é investido numa autoridade que não é normal a qualquer outra pessoa. Mas também pode ser o super autor por ser um líder político. Todos aqueles que são mais familiarizados, e nós tratamos isso pelos nossos trabalhos mais recentes, que são as lutas de libertação em África, sabem muito bem quem eram esses super autores. A gente sabe que um super autor, como o Amélica Cabral, é fundamental, entender? Ou no Prum, ou em Herera. São autores cujo trabalho o próprio Faron que escreve. mas, antes de mais, ele foi, obviamente, também um homem de conhecimento rural, um político, aliás. É que pela sua trajetória política estão investidos numa autoridade especial, e aquilo que dizem pesa especialmente. A nossa autoridade, nós também temos sistemas diferenciados de autoridade, no mundo escrito, mas não é deste tipo normalmente, no campo científico. portanto, a oralidade tem problemas de conhecimento que são absolutamente diferentes daqueles que nós fazemos. Portanto, como é que nós podemos distinguir os vários tipos de conhecimentos que nós queremos tratar? Em primeiro lugar, nós temos uma grande preocupação com as lutas sociais, com os conflitos e com as lutas sociais. Não há epistemologia social sem luta. Se não houver luta social, não há epistemologia social. Eu costumo dizer que há duas condições para haver epistemologia do Sul. Só há epistemologia do Sul porque há epistemologia do Norte. Se não houver a gente não estava cá, não precisava disto. Mas como há epistemologia do Norte, nós temos que criar uma alternativa. E ela chama-se epistemologia do Sul, que é perfeitamente transicionada. O objetivo das epistemologias do Sul é deixarem de existir. Não é transformar isso num curso de sociologia. É deixarem de existir na medida em que as lutas sociais vão tendo êxito. A luta foi no capitalismo, no colonialismo e no patriarcal. Portanto, é esta a que é validada do conhecimento. O conceito de luta, e aqui é uma grande dificuldade, o que é luta? Em primeiro lugar, as pessoas não passam a vida a lutar. Em segundo lugar, há formas de luta que nós não reconhecemos como está. Uma mulher, um homem, a grande parte da população hoje, que, como eu sempre digo, está vivo hoje, não sabe se está vivo amanhã, tem alimento para alimentar os filhos hoje, mas não sabe se tem amanhã, esta pessoa está permanentemente em luta. O que é luta? Não é a luta do movimento social, feminista, ou indígena, ou afro. é uma luta todos os dias. Nós não sabemos conceber esta vida como luta, porque não sabemos distingue-la da não luta. E temos que prestar muita atenção a quem desista de lutar. Há muita gente que não quer lutar, ou que desistiu de lutar. É muito importante saber porque é que se desiste da luta. Isso é um tema fundamental para a sociologia pós-agissão. Como também é importante ver que mesmo os que lutam não estão sempre a lutar. Contemplam, vivem, diverdem-se. Portanto, nós temos que dar uma centralidade à luta, sobretudo porque a luta é uma experiência fundamental de conflito, de resistência. E não podemos esquecer que é essa resistência anticapitalista, anticolonial e antietropatriacal. Que é preciso manter a comunidade e encontrar formas de conhecimento que as ajudem. Portanto, penso que aqui nós podemos começar a ver que se nós estivermos a fazer, por exemplo, antropologia ou sociologia, há vários temas que nós vamos ter que abordar nas metodologias colaborativas e que muitas delas foram tratadas por Orlando Falsborda. Embora, foi muito curioso que eu falei no tempo, no final da vida com o Orlando, há cerca de muitos isso e é muito curioso. Nós vamos tratar esse tema numa grande reunião que vai haver em Cartagena das Índias, onde se têm realizado os congressos sobre investigação e ação participativa, como sabem, é o conceito fundamental que foi lançado pelo Orlando Falsborda, a metodologia da ciência própria é a investigação e ação participativa, que depois foi apropriada pelo Norte Global. Hoje é uma realidade extremamente complexa, vamos ter uma grande reunião em Cartagena das Índias de 12 a 17 de junho, que as que puderem ir vão, porque vai ser muito importante debater exatamente estas questões. Agora, a nossa situação, a posição das hipotermigias do Sul é que a investigação à ação participativa ou a chamada também a ação participativa comunitária, elas são importantes, mas nunca perdendo de vista que não visamos uma ciência própria, visamos legitimar conhecimentos que não são científicos que nem interessa que sejam considerados científicos. O nosso objetivo é uma democratização que não destrua a ciência, não a dissolva no desconhecimento, mas que é o abrigo a respeitar o desconhecimento e a ter a confiança epistemológica suficiente para poder dialogar com eles. Isto é o mais difícil que podemos imaginar. Porquê? Quem estiver a fazer a investigação, pesquisa para os brasileiros na América Latina, pois quando eu falo de investigação não é criminal, como já estão a ver, é investigação científica, é pesquisa, há dois problemas que aqui nós temos que enfrentar. Um deles é que fazer ciência pós-avisar é sair da zona de conforto. É estar fora daquilo que vos é confortável, na maneira como se vestem, como estão no mundo, como cheiram, como vivem, como comem, como dormem. É sair da zona de conforto. Porque é uma tradição do conhecimento separado que cria um hábitus. Aqui é muito importante trazermos os conceitos de hábitus de Bourdieu. Os dois autores que são mais importantes para nós e que foram grandes influências para mim são precisamente Bourdieu e Sir Wright Mills. Para os superar, obviamente, mas foi na base deles que eu construí também. O Sir Wright Mills na ideia de que o sociólogo é uma artesão. A construção da metodologia tem que ser artesã, não pode ser mecânica. Tem que ser criativa, não tem que ser anarca, tem que ser de construção. E o Bourdieu é que diz que para fazer boa sociologia é fazê-la contra todo o teu treino da sociologia. Tudo aquilo em que tu fores treinado na sociologia é contra ela que deves fazer boa sociologia. Qual é a minha posição a Bourdieu? É que Bourdieu quer fazer isto para tornar a sociologia ainda mais imperial, ainda mais exclusiva como única ciência válida. E eu não quero que só a sociologia seja a única ciência válida. Eu quero uma sociologia que dialogue com o desfavé. Portanto, não posso arrogar uma exclusividade. Mas é evidente que é preciso romper com o habitus que a própria treino das ciências sociais nos deu. Isto é extremamente desconfortável. Porque se levantam três ou quatro situações que são muito importantes. A primeira situação é quem é, quem pertence e quem não pertence por exemplo a uma comunidade onde estamos a trabalhar. Quem é outsider, quem é insider. Se o indígena vai fazer trabalho na sua comunidade indígena, se um negro ou uma negra vai fazer o trabalho na sua comunidade quilombola ou noutra a outra, o que é que é nele ou nela outsider e o que é que é nele ou nela insider? porquê é que está dentro e porquê é que está fora? Em que medida que está dentro ou que está fora? Esses problemas são hoje tratados já metodologicamente por colegas que têm vindo a trabalhar. Uma delas que é muito importante para o nosso trabalho é a Linda Smith que é neozelandesa, indígena, maori, que fez trabalho entre os maoris e escreveu um livro fabuloso acerca dos problemas de ser uma maori ou uma indígena a fazer trabalho numa comunidade indígena. onde ela própria tem problemas de ser reconhecida. Eu entendia exatamente para aqueles problemas que vocês viram se leram o direito dos oprimidos como eu tive a dificuldade na favela de ser reconhecido como sociólogo porque era um português não era americano e portanto um português tem comércio e não faz sociologia. E portanto não vou ser sociólogo. Olha o teu negócio o que é que tu queres vender? Portanto estas formas de reconhecimento são fundamentais para entender. E há uma outra questão que é extremamente difícil para todos vós como investigadores que queiram levar a uma sociologia pós-abissal a sério. É a dimensão terapêutica da própria sociologia das ciências sociais. Isto é estamos dispostos a correr riscos com aqueles que correm riscos ou que estão em riscos? Estamos dispostos a contribuir para curar feridas quando nós somos parte da Frida nesse texto não posso aqui entrar muito em detalhe mas o sociólogo a socióloga da classe média branca que entra numa comunidade ela não é uma pessoa é uma cultura é uma tradição é uma história o que ela diz ou fala contradiz o que ela é. E quantos de nós vimos que os nossos investigadores partiram a cabeça e muitas vezes também as próprias emoções e entrarem muitos problemas exatamente por isso porque e não pensem que isto é uma coisa que vai desaparecer porque a globalização está a homogeneizar tudo não a globalização é um processo contraditório que tanto homogeneiza como fragmenta nunca houve tanta diferença nem tanto desejo de diferença vejam o que são os nacionalismos europeus o que é o nacionalismo do Trump é uma forma que nós temos que analisar com muito cuidado da reação contra essa homogeneização a diferença é sempre o outro lado da igualdade e quando ela procura que essa diferença não seja reconhecida ela aparece numa forma perversa os nacionalismos de extrema direita são uma forma perversa de aumentar como uma forma correta foi realmente toda a luta pela diferença dos povos quilombolas das mulheres dos indígenas porque são normais são importantes porque aumentam a inclusão as formas reacionárias da extrema direita veem a diferença como uma forma de exclusão fechamento quem é e quem não é porque o imigrante não é o refugiado o muçulmano não é o refugiado não é é criar realmente cada vez mais o fechamento portanto estamos aqui com um problema que é vermos como é que nós podemos no nosso trabalho eliminar três ideias que eu penso que são fundamentais para os pressupostos das ciências sociais convencionais a primeira é transformar a sociedade como objeto num sujeito de conhecimento ou seja superar sujeito a objeto como sujeito em segundo lugar vencer uma ideia que é muito própria e que é absolutamente constitutiva da nossa zona de conforto é que só um cientista pode interpelar outro cientista o cientista social nunca se sente interpelado porque não é cientista social porque não tem o mesmo conhecimento não tem o mesmo rigoroso não tem a mesma capacidade portanto é muito importante que a gente saiba que pode ser interpelado porque não é cientista e é preciso respeitar essa posição terceiro lugar a ciência abissal só resolve problemas científicos e os problemas científicos são os problemas que a ciência definiu como podendo ser resolvíveis os problemas que a ciência não pode resolver não são científicos o que é um bem não é um problema científico qual é o sentido último da ciência não é um problema científico qual é o sentido da vida não é um problema científico o que não é científico não pode ser tratado pela ciência ora bem grande parte dos problemas que nós encontramos na sociedade hoje são problemas que não são científicos são problemas não científicos e que ao transformá-los em problemas científicos muitas vezes eliminamos algumas dimensões fundamentais desses conhecimentos portanto penso que por aqui nós caminhamos digamos destas formas quase contrapondo os metodologias tradicionais sabendo aquelas que podemos aproveitar por exemplo ele possa aproveitar mais rapidamente uma observação participada do que se calhar um questionário de perguntas fechadas mas o questionário também pode ser importante por inquérito se eu souber para que é que ele serve isso não for a única forma de conhecimento portanto se vai nos obrigar a uma relação de distância e proximidade em relação a todas as metodologias que nós usamos e vai sobretudo fazer uma coisa é que a metodologia mecânica é escalar não sabe trabalhar senão numa escala ou é local os antropólogos têm normalmente sempre tiveram uma escala local como escala ou trabalho qualitativo ou é nacional ou é global o sistema mundo mas não sabem fazer o tanto escalar não sabem saber que é dentro do local que está o nacional e que está o global e nós temos que aprender a fazer ciência social a ciência pós-abissal é aquela que vê que naquela comunidade onde aquela gente está neste momento a ser escortejada porque é mulher e está no norte do México e os corpos da mulher estão a aparecer cada vez mais escortejados aquilo não é um problema da Tijuana é um problema nacional do narco-estado do México é um problema global de um capitalismo gordo que eu falei aqui no último e estas coisas têm que ser articuladas portanto não estamos a começar uma outra forma pensar uma outra forma que tem que ser realizada através eu acho que mesmo os trabalhos que nós fizemos no Alisse no projeto Alisse não estão de maneira nenhuma todos regulados por estas ideias metodológicas nem seria de esperar que estivessem o trabalho é um trabalho de transição cheio de erros também monstruoso se calhar como dizem graves mas é a única maneira de ultrapassarmos este período porque o grande problema é esta é a grande contradição que está aqui é esta é que se eu quero conhecer como então o resultado do que eu conheço também é comunitário até eu vou conhecer como depois apresento a tese de doutoramento em meu nome e a minha tese de mestrado e os meus livros e os meus artigos são só eu até os meus coautores pois é é que realmente ninguém constrói uma carreira académica com autorias nós temos que descolonizar as próprias instituições eu próprio como diretor científico de um centro sou capaz de dizer de uma investigadora que só faz com a autoria que eu queria também fazer testes de autoria própria para saber qual é o valor dela portanto no fundo nós não resolveremos o problema das metodologias se não descolonizarmos a universidade foi meu tema na UFMG há 10 dias ou há 15 dias como descolonizar a universidade como descolonizar o SESC eu acho que são problemas que têm que ser tratados com humildade do artesão por isso é que eu aqui me palto bastante por ser reto meu o artesão é aquele humilde que não está a criar nada de raída porque aquela peça já foi feita por outros interiormente mas a peça dele é sempre única mas ele cria nos interstícios não é o criador que rompe com tudo mas também não é mecânico também não é anarca porque há regras e portanto eu penso que é por aqui que nós podemos obviamente avançar só que isto tem uma mobilização pessoal extremamente angustiante eu tenho visto muitas vezes e tenho eu próprio vivido isso é extremamente angustiante isto porquê? porque o intelectual é o ser humano que mais facilmente atraiçoe 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 uma luta isto hoje realmente está um bocadinho mais aguentem, não é? porque eu acho que a gente tem que dizer as verdades todas aquilo que me mania a alma é que é assim que a gente constrói conhecimento não há outra maneira eu sei que isto é um bocadinho perturbador ansepling não tem perturbador mas é perturbador também para mim acho que é assim mesmo que a gente constrói e isto é muito visto por quanto vocês trabalham porque nós habituámos-nos a estudar para baixo raramente estudamos para cima como é que vive a alta burguesia do Brasil? como é que vive a alta burguesia portuguesa? como é que vive? raramente a gente lá chega tentem fazer uma observação participante dessa primeira a ver se vocês lá chegam muito vejam a ter do meu globo e as revistas que as leem do resto não chegam lá agora a observação participante nas favelas a gente faz pois claro isto não vos diz nada não estamos nós a participar da injustiça social há populações que estão muito mais visíveis mais disponíveis porque estão mais vulneráveis daí a nossa responsabilidade do saber como só pode ter sentido isto se nós os transformarmos se nós ajudarmos a transformar em objetos sujeitos como nós e soubermos uma coisa que é fundamental e que está nesse livro mas que eu agora também não posso detalhar que é a dialética entre observar e ser observado muitos de nós não nos damos conta de que somos perfeitamente observados e que mais que hoje muitas comunidades só se deixam observar se nos poderem observar a nós nós temos hoje um dos trabalhos de um colega nosso de um estudante que trabalhou connosco José Luiz XM que exatamente faz exatamente um texto que vai sair no livro de metodologia que vai sair estar-se organizado por João Juscado Nunes José Manuel Mendes e por mim próprio que é a observação a participação observada porque foi a sua experiência na Bolívia no seu próprio país a sentir a sua própria observação a ser observada portanto eu acho que as regras dos manuais de metodologia que a gente usa colapsam perante isto e eu compreendo a ansiedade que isto nos pode criar mas não há nenhuma maneira de superar essa ansiedade se não enfrentá-la e vermos que o que está aqui e é essa que é realmente a nossa a nossa força digamos assim das epistemologias do Sul não são fáceis obviamente é que realmente o objetivo fundamental é fortalecer as lutas sociais por uma sociedade mais justa e há muita gente que está a desistir e que acha que o melhor é não nos preocuparmos do seu conservadorismo académico é cada vez melhor em Coimbra em Portugal no Brasil na América Latina e no mundo portanto nós temos esta corrente é uma corrente de resistência durante muito tempo será uma contracorrente pode até ser liquidada depende de vós depende daqueles que a tentarem seguir porque o que nós combinamos é tentar realmente uma outra forma de competência e de excelência académica porque obviamente a gente faz de outra maneira eu procuro no meu trabalho obviamente ser um sociólogo competente de outra maneira dá uma impressão que não me não me tinham dado por exemplo o projeto mais caro das ciências sociais da Europa o Alice se eu não tivesse um currículo que falasse comigo e o currículo não me contradiz o que eu estou aqui a dizer desde a favela muitos desses têm mostrado e há pouco tempo brilhantemente a Sara mostrou isso como muitas coisas do trabalho que ele fez na favela que está aí no texto ela estava a apresentar as bifurgações da Orda que foi o último livro que saiu o volume 3 da coleção da Sociologia de Direito muitas destas coisas estão aí como angústias como ansiedades agora elas têm que ser produtivas por isso é que eu digo nós temos que nos habituar a viver com um mundo não académico temos que saber conhecimentos não académicos e isso é que é sair da zona de conforto porque eles quando interagem connosco estão sempre a sair da zona de conforto deles quanto mais não seja para nos darem tempo claro que depois temos que ver e quando eu estou a analisar documentos quando eu sou historiador como é que se estuda com é outra coisa primeiro eu tenho que ir ver os arquivos não existentes o que ficou que não ficou arquivar em segundo lugar a solidariedade partilha numa luta pode-se dar através daquilo que Walter Benjamin chamava fazer a história contra a pele como diziam os espanhóis isto é fazer o contrário a igreja em Portugal não sei se diz contra a pele contra a pele exatamente é ao revés é a história ao contrário da alguma maneira é a história em contracorrente é isso que a gente tem que fazer e o historiador pode estar perfeitamente dentro das epistologias do sul não pensem que isto é apenas que tem a ver com aquela sociologia que nós identificamos com trabalho de campo ou antropologia não pode ser feita exatamente com isso agora o problema é este e este é que é grande lista estamos a falar mesmo de alto isto vai ser uma limitação grande e que vão lutar muito bem é que nós estamos a criar algumas competências para fortalecer as lutas sociais contra a opressão mas como é que se estudam os opressores? o outro lado da história é como estudar os opressores eu não posso estudar com os opressores vejam que há aqui exatamente esta diferença entre objetividade e neutralidade estudar com só faz sentido com aqueles que lutam contra o capitalismo e o colonialismo e o patriarcado aqueles que produzem o capitalismo e o colonialismo e o patriarcado eu não vou estudar com eles eu vou estudar contra eles portanto as metodologias para mim servem mas convencionais perfeitamente para estudar o inimigo eu não preciso mais que as convenções é o campo onde ele circula o problema é que essas metodologias aplicadas àqueles que lutam contra a dominação transformaram-se em formas de desarme os nossos conceitos hoje desarmam muitas lutas porque não reconhecemos que possam surgir conceitos e ideias que são estranhos à própria ciência social o que aconteceu com Suma Causa é perfeitamente trágico uma grande inovação indígena dos indígenas do Equador e da Bolívia da Suma Camanha que é um termo novo que acrescentam o nosso património político ordenou que vai ser rapidamente apropriado desfigurado por poder anocêntrico que vai descaracterizar vamos ver nós temos que ter a noção de que essa aquela que aquela investigadora pesquisadora Linda Semer nova-zelandesa diz e que diz do ponto de vista dos maiores ser investigado quer dizer ser pesquisado é ser colonizado e esta portanto eu acho que esta é uma aula de desassossego tinha que ser mesmo uma aula de desassossego ou uma aula de inquietação como diria o meu querido amigo José Geraldo mas queremos terminar com esta ideia dispensar precisamos de dispensar dispensar desaprender muito do que aprendemos convencionalmente mas dispensar não é esquecer dispensar é pôr noutra perspectiva e quando vocês puserem noutra perspectiva lembram-se exatamente que muitas das metodologias convencionais podem ser extremamente úteis mas desde a perspectiva da ecologia de saberes e da sua capacidade para fortalecer as lutas sociais são as duas condições portanto elas são resgatadas fora da zona de conforto e se nós passámos sempre a ser os nós que as usámos obviamente também é a nossa zona de conforto portanto dispensar não é esquecer dispensar é pensar de outra forma não é esquecer é lembrar de outra forma ou de outra perspectiva eu penso que é por aí que nós podemos ir construindo com dificuldade com alguma ansiedade com alguma perturbação mas com um âmbito e com uma confiança muito grande que é essa que eu noto sempre que viajo por aí ainda agora recentemente quer no Brasil quer na Colômbia porque é que os jovens se sentem atraídos muitas vezes para estas ideias apesar de serem perturbadoras não têm tantos interesses conquistados adquiridos dentro do sistema convencional e porque precisam efetivamente de instrumentos que lhes permitam pensar que há alternativa porque o grande problema hoje é ter-se perdido a ideia de que pode haver uma alternativa e é por isso que na minha única a última coluna da JL que vocês leram parece uma sociedade terminal mas em que nós não estamos terminalmente doentes estamos terminalmente são é contra isto que as ecstologias da sua luta muito obrigado que as ecstologias que as ecstologias que as ecstologias até a próxima